A responsabilidade nossa é muito grande nesse jogo, apesar do Guaratinguetá não ter pontuado ainda, mas nós respeitamos muito a equipe deles e eu acho que esses são os jogos mais perigosos, porque se a gente entrar disperso num jogo desse pode acabar se complicando, então acho que concentração e foco nesse jogo é o fator principal. Não é bom para o Botafogo de repente conseguir um saldo de gols legal também? Eu acho que sim, é sempre interessante, porque se precisar lá na frente a gente tem, mas acho que o mais importante de tudo é estar pontuando, e em casa a vitória é a única coisa que interessa. Dizem, a gente vem notando um futebol diferente, principalmente nessa agora, no Campeonato Brasileiro da Série C, até um pouco diferente também do Paulista, você é um pouco mais arrojado, chegando até um pouco mais à frente, às vezes até arriscando o chute de fora da área, e um detalhe, você não toma cartão, você é um jogador marcador, faz a falta, mas não toma o cartão. Alguém te orientou, houve algum trabalho feito específico para isso, para evitar cartões, e o que você fala, o que mudou nesse seu posicionamento? Acho que a circunstância do jogo, às vezes faz com que a gente tenha um pouco de mais liberdade de chegar próximo à área, e de estar finalizando. E a questão de falta de cartões, eu acho que é com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, e você fica mais preparado em cada lance para entrar com mais cuidado, e chegar firme na jogada, roubar a bola sem fazer falta. Então, isso aí eu acho que é com o tempo que a gente vai aprendendo. Rodrigo, contra a Portuguesa, eu acredito que você foi um dos melhores jogadores do Botafogo, principalmente ali no sistema defensivo, e eu queria que você falasse daquele lançamento que você fez para o segundo gol do Fogão, o gol do Alemão. Então, foi uma jogada um pouco rápida ali, a linha de defesa da equipe da Portuguesa jogava muito adiantada, e eu acho que foi o Zotti que tocou para mim, eu já na hora percebi o Alemão se projetando, então, eu acho que fui feliz ali no passe, no lançamento para ele, para poder fazer o segundo gol. Agora, essa equipe do Guaratinga está na segunda-feira, como que você espera que venha esse time? Ele que fez uma boa partida contra a equipe do Ipiranga, perdia por 3 a 0, e acabou perdendo apenas por 3 a 2. Fazia uma boa partida e quase que empatou o jogo no final, né? Se não me engano, chutou a bola na trave, então, é um jogo perigoso, com certeza a equipe deles vai vir aí muito motivada para poder tirar o time daquela situação, e cabe a nós estar muito concentrado e muito focado nesse jogo aí para não ser surpreendido. O Botafogo vai jogar num dia e num horário atípico, né? Uma segunda-feira à noite. A presença do torcedor sempre é muito importante, né? Só que esses torcedores vêm para cá para ver uma goleada, ou seja, o Clímado já ganhou lá fora, já está instalado. E junto de vocês, o que vocês pensam sobre isso? Não, a gente, comissão técnica e jogadores aqui, é todo mundo pé no chão, a gente sabe da dificuldade do jogo, o jogo contra Português, o 5 a 0, foi um resultado que nós construímos durante a partida, e eu acho que tem que ser assim contra o Guaratinguetá também, né? Mas a gente não prioriza a goleada, se acontecer, beleza, mas o foco principal, o resultado principal é a vitória. Cara, e aproveitando o embalo, justamente pelo jogo ser na segunda-feira, o que você achou dessa mudança? Como é jogar numa segunda-feira à noite? Acho que o pessoal não está muito acostumado a jogar na segunda-noite, né? Mas a gente está se preparando já essa semana para esse jogo, nesse dia, nessa data, né? É oito horas e a gente tem que estar preparado, independente da situação que for, e tem que estar preparado para poder fazer a vitória, que é o que o Botafogo precisa, para a gente aumentar uma distância aí na pontuação. Mas é diferente jogar numa segunda-feira à noite, que não tem nada a ver com o futebol? Então, não sei te explicar a diferença, mas o pessoal está acostumado a jogar na sexta, no sábado, no domingo, né? Então na segunda é um jogo que um dia que o pessoal não está acostumado a jogar, mas eu acho que isso aí não vai interferir em nada, não. O Boa é que já vai saber a rodada toda, né? Exatamente. Exatamente.